Olá! Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada! Estamos aqui com o Aparecido de Bebedouro. Esse é o aplicativo Kindle para PC 4D Márcio. Vou mostrar algumas funcionalidades, alguns livros que eu baixei, porque que eu baixei, como esse daqui, Vida e Sexo do Espiritismo. Bom, seguinte, hoje eu comprei esse livro, né? Religião, tá aqui, muito bom, né? Quem escolheu a sua religião, já vou mostrar um pouquinho. Tenho aqui, né? Charles Diver, uma amostra, e essa é só uma amostra. E se você não tem o Kindle, eu recomendo, né? Para PC, para celular. Ontem eu comprei o livro de Fernando Pessoa, cancioneiro. Quanto eu paguei? Paguei 0 centavo, tava de graça ontem. É uma promoção louca da Amazon. E comprei também Conte Outra Vez, né? Uns contos inspirados nas músicas de Raul Seixas. E tem vários, né? A Bíblia não é um livro sagrado, Iniciação Científica, e enfim. Bom, eu comprei esse livro, né? Paguei 1,99. Preço justo, né? Você vive ou vai deixar para depois de André Bardey? Bom, esse daqui é o Kindle, né? Se você clicar aqui, você tem as opções do Sumário, Parará, Poruru, aqui ó, Folha de Rosto, Capa, Sumário. Então, no Sumário, nós temos, né? Quem escolheu a sua religião, a sinopse. Capítulo 1, Como eu me tornei ateu, graças a Deus. Viajar leva você a uma autocrítica religiosa. Por que que a história de Jesus está entre nós? O período em que Deus se calou? O macaco e as bananas. Se eu não me engano, o macaco e as bananas, eu coloquei também no Apologia Razão, livro meu, que um dia vai estar na Amazon. Capítulo 6, Os Santos e Seus Milagres, a Teoria de, do Deus Matemático, Evolução. Eu não li, gente, não li. Se você fechar aqui, ó, você fecha para navegar no Kindle, baixa o Kindle, baixa, baixa, baixa. Tem para PC, tem para celular, para as costelas também. Então, tem aqui, ó, né? Você pode clicar nessa setinha, ou com a seta, né? Se você tiver no computador, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Tem aqui, né? Aí o autor tem as conclusões. Referência fala sobre a criação do diabo. Vamos lá, ó, a criação do diabo. Como eu já comentei anteriormente, a igreja precisava do diabo. A casa de Deus é um refúgio contra o mal que ela mesmo criou. A figura mitológica de Deus precisava da figura mitológica do diabo, que são representações da eterna batalha, blá, 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 blá. Você quer? Você quer ler? Quer ler? Um dia eu leio aí para vocês. Sou o aparecido de Bebedouro. Deixa seu like, seu comentário. Se inscreva no canal, né? Um livro muito bom que eu comprei, quase de graça, é... Em que anos estamos? Questionamentos, equivale a desse respeito. Enfim, né? Se você vem aqui, ó, tem caderno de notas, você pode fazer anotação. Por enquanto, não tem nada. Vamos supor que você parou no capítulo 1, você pode pôr uma marcação aqui, né? Pode tirá-la também. E tem o tamanho, né? O que eu queria mostrar para vocês. Você tá cego? Tá cego? Ah, então lê. Ó, vai passando para frente, dá para você ler. Agora, você que é um bom leitor, lê isso daqui para mim. Vai, professor Stackel, lê aí. Você pode copiar, você pode fazer marcações, porém, com esse tamanho fica um pouco ruim, né? Né? E você pode tirar a marcação. Enfim, isso é Kindle. Você que gosta de ler, deveria... Eu, meu olho tá desse tamanho aqui, ó. A outra opção que é muito legal, se você... Você pode mudar a cor da tela, né? Você prefere? Prefere assim? Eu prefiro branco. Então, esse é o Kindle. Você pode fechar livro, sair, tela cheia, né? Um F11, modo de cor, parará, pururu. Bom, deixa seu like, seu comentário, como eu me tornei ateu, graças a Deus, né? Então, é isso, gente. Apesar de um pouco da zoeira, né? Esse é um livro bem interessante. Eu paguei R$1,99. E tem vários livros, né? Vamos voltar para a biblioteca, ó. Tem Origem das Espécies, que essa daqui tá carinha, né? Tá parará, pururu, quase cinquentão, mas tem por R$1,99. Enfim, esse é o Kindle, né? A biblioteca. Você tem que ler esse daqui, ó. Perdendo Tempo com Deus, do Paulo Bittencourt, ou com Zeus não se brinca. E vários livros, né? Aqui, ó. Católicos e Protestantes, Os Bebês de Alcibitos, enfim. Deixa aí seu like, seu comentário, ó. 577 livros de amostra. Parou de falar? Fiquem bem.